Santa e abençoada noite, família amada, família querida, nação combatente. Estamos juntos na batalha até o céu. Nós vamos agora juntos fazer a poderosa campanha de oração à Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Neste sábado, dia 14 de outubro, em um só coração e em uma só alma. Nós vamos clamar, pedir a proteção da mãe, que desate os nós da nossa vida. E você sabe que sábado hoje é o último dia da semana. Amanhã, dia 15, começamos uma nova semana no domingo, dia do Senhor. Por isso que é muito importante terminar bem para começar melhor ainda. Vamos pedir a graça. Quais são os nós nessa semana que você não conseguiu desatar? Já pede e diz assim, escrevendo, desata os nós da minha vida. Escreve, diz, fala, desata os nós da minha vida. Escreve, reza, pede, clama. E vamos rezar juntos? Mas antes, escute esse testemunho que eu vou te entregar. Eu sei que vai edificar a sua vida. Olá, Geraldinho. Eu não quero falar o meu nome, mas graça alcançada é graça testemunhada. Por isso eu venho aqui testemunhar. Eu aconciei mais uma graça sendo na minha vida financeira. Eu estava acompanhando a oração quando você falava que essa semana era forte, que seria a semana de destravar o que estava travado na sua vida. E eu tomei posse. Estava com o meu pagamento atrasado. Não tinha nem a menor previsão de receber. Preocupada com as minhas dívidas, que já estavam atrasadas. E assim eu comecei a aclamar por essa graça. E eu tomei posse. Quando foi depois da oração, precisei abrir o meu aplicativo do banco. Pois quando abro o aplicativo, meu irmão, o meu pagamento estava lá. Sem a menor previsão. Sem aviso, sem nada. E eu comecei a agreitar, me ajoelhar, agradecer a Deus. Paguei as minhas dívidas. Hoje não tenho mais dívida de coisas desnecessárias, pois na quaresma de São Miguel, seguindo a risca, o propósito de não gastar com bobagem, que tudo que viria comprar, já tenho a minha renda extra, como você também orientou. Olha aí que forte, gente. Sou muito grata, Geraldinho, a você, por essa oportunidade de conhecer a palavra de Deus. Me tornei uma combatente de São Miguel. Vou enviar mais testemunhos, porque agora sou colecionadora de milagres. Eita, Deus poderoso, Deus maravilhoso, gente. Olha aí o que é orar e agir. Primeiro, até providencialmente, a graça aconteceu depois da campanha de oração, quando ela abre o aplicativo do banco. Segundo, quando você começa a ter propósito. Você viu? Começou a cortar, não gastar com bobagem, etc. Começou a procurar uma renda extra, o que aconteceu? Vida financeira subiu. Não tem dívidas mais. Está em outro nível. E eu quero dizer para você, chegou o tempo também de você, inclusive, tomar posse desse testemunho completo. Tomar atitudes concretas. Ah, eu estou com dificuldade na vida financeira. Gaste menos. Arranje uma renda extra. Se movimente. Não fique só lamentando. Hora e age. Hora e age. Inclusive, hoje eu quero rezar por todas as pessoas que aqui estão com dificuldade hoje na sua vida financeira. Coloque aí nos comentários. Nós vamos rezar, pedindo Nossa Senhora a intercessão para que desate os nós da nossa vida financeira. Claro, também os outros nós. Mas eu rezo hoje, inclusive, para aqueles que tomam posse desse testemunho. Quem toma posse, escreve aí. Eu tomo posse. Eu tomo posse. Estou falando específico da vida financeira. Família amada, querida. Vamos orar agora. Mas antes eu quero pedir a todo mundo. Um grande transbordal. Vamos abençoar outras vidas. Perceba pelos testemunhos. Estamos salvando vidas. Estamos levantando vencedores. Avancemos com mais suivo. Pega teu celular para evangelizar. Desative agora o bate-papo. Dê um like no vídeo. Join em gostei. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez. Bem-vindo, bem-vinda. Aqui abaixo, onde eu tenho meu nome, Geraldinho Correias. Clique no vermelho e inscreva-se. Também no sino. Também na mensagem todas. Vem na seta de compartilhar. Envie para 10, 20, 50. Lista de transmissão. Grupo dos amigos, da família. O maior número de vidas que você puder alcançar. Faróis. Ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Espalhe bênçãos agora nos céus do Brasil e do mundo. Ilumina faróis. Muito amor no coração. Leva o amor de Deus a tantos que precisam e necessitam desta graça. E reze comigo. Compartilhou. Iluminou. Abençoou vidas. Pois agora é hora de oração pelo sinal da Santa Cruz. Irai-nos, Deus, nosso Senhor. Os nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Virgem cheia de graça, Vós sois a nossa desatadora dos nós. Com as vossas mãos cheias do amor de Deus, Vós desatais os obstáculos de nosso caminho. Como nós que se desfazem e se tornam uma fita reta do amor do Pai. Exatai, Virgem, Mãe, Santa e admirável todos os nós que criamos por vontade própria e todos os nós que impedem o nosso caminho. faça agora um compromisso. Escreva assim, eu me comprometo em agir e orar. Escreve, diz, eu me comprometo em agir e orar. Derramar suor, sangue, lágrimas, orar todos os dias. Quando eu vou me esquecendo, eu olho, eu olho aqui sempre as pulseirinhas, está dando errado, o que está acontecendo? Ou eu estou orando pouco, ou estou agindo pouco. Escreva, autorresponsabilidade. Vocês viram a nossa irmã? Deu testemunho, mas ela orou, sim, porque tem coisa que ela não podia, tipo o recebimento. Não dependia dela. E ela orou. Mas tinha coisa que dependia dela, gastar menos, arranjar uma renda extra. Agir. Escreva, se comprometa de verdade. Diga, eu me comprometo em agir e orar. E reze. Lançai vossos olhos de luz sobre estes nós. Para que todos eles se desatem. E para que, cheios de gratidão, possamos, por vossas mãos, solucionar aquilo que nos parece impossível. E agora, nós vamos rezar o ato de contrissão. Fazendo um firme propósito. A gente fez um compromisso de agir orar. Agora é um firme propósito de mudança. Sim, se eu quero novos resultados, eu preciso de novas atitudes. Se eu quero transformação, mudança de cenário na minha vida, eu preciso começar a mudar certas coisas. Desvencire-se de pecados. Acolha virtudes na sua vida. Se torne um homem virtuoso. Se torne uma mulher virtuosa. Acolha virtudes. Isso. Sabe? Isso daqui é muito importante. Que você se torne esse homem virtuoso, essa mulher virtuosa. E aí reza. Sabe? Vendo o que precisa ser mudado na sua vida. Escreva nos comentários e diga. Eu quero ser um homem novo. Mulheres. Eu quero ser uma mulher nova. Mas escreve mesmo com autoridade e fé. Fazendo a diferença. E exerimos juntos o ato de contrissão. Meu Deus, eu me arrependo de todo o coração. De vos ter ofendido. Porque sois tão bom e amável. E prometo com a vossa graça não mais pecar. Meu Jesus, misericórdia. Rezemos a oração do Ângelos. O Ângel do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Dizem que a escrava do Senhor. faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. E o Verbo Divino se fez carne e abitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, jogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. oremos. a gente coloca a gente coloca todas as áreas da nossa vida. Agora, eu peço que você reze, clame, eu quero interceder por você, pela graça mais urgente, a graça mais premente, aquela que é a intenção principal que você está rezando nesta campanha de oração. Esse nó, eu rezo por ti. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu preciosíssimo sangue derramado na cruz, suas chagas gloriosas e benditas. E pela intercessão da Imaculada, sim, Senhor, eu te apresento estas intenções que sobem aqui nestes comentários e aquelas que são trazidas em nossos corações. Se for da tua santa vontade, Senhor, para o bem e a salvação da nossa alma, que o Senhor nos conceda esta graça que agora vos pedimos com toda humildade e exemplos. Maria, minha mãe, desate o emaranhado nos meus problemas. Guie-me em minha missão diária de ser eu também difusor da palavra do Senhor. Que as minhas atitudes de cada dia possam trazer a Ele aqueles que estão distantes da fé. Súplica a Nossa Senhora desatadora dos nós. Virgem bendita, soberana Senhora e Mãe dos pecadores, ouviu e recorra a tua proteção neste momento de grande aflição e angústia querida Mãe, toma-me sob a tua proteção e sede consolo para o meu coração pecador. Maria desatadora dos nós, fonte riquíssima de graças e de bondade, socorrei-me, auxiliai-me nos intrincados problemas da minha vida. Santa esperança e sublime conselheira das famílias, prostrado aos teus pés, venho suplicar-te, ó Virgem Imaculada, e desate os nós da minha vida que tanto me flagelam. Quais são os nós da tua vida espiritual? Falta de compromisso com a vida de oração? Você reza hoje, amanhã não, um dia sim, outro não, ou de vez em quando apenas? Ei, rotina espiritual salva vidas e levanta vencedores. Na tua vida familiar é o nó de problemas no casamento, de quebra de unidade, do adultério, corações distantes, um esfriamento, brigas e contendas entre pais e filhos, brigas entre irmãos, brigas por herança. Reze agora. Quais somos nós na tua vida profissional? o nó do desemprego? Os nós das dívidas, da compulsão por compras, da desorganização financeira. Coloque agora nesse momento na tua vida profissional e financeira. É o nó desta empresa que você está querendo montar e não consegue? Ou desta empresa para que ela possa crescer? É o nó da compra desta casa, deste carro, deste bem, do recebimento desse recurso financeiro. Coloque agora, nesse momento, dessa aposentadoria na tua vida emocional. O nó da depressão, do transtorno de ansiedade, da síndrome do pânico, de burnout, pensamentos acelerados, confusão mental na tua vida afetiva. é um problema no relacionamento, na paixão pela pessoa errada, um problema no namoro ou a falta dele, um relacionamento abusivo, na tua vida física, uma doença grave, um diagnóstico difícil, um nódulo, um tumor, um câncer, um acidente, um AVC. Eu rezo agora, clamando nesse momento. Sim, eu quero clamar. Rezemos. Refugio-me sob a tua imensa misericórdia e abrigo-me sob o teu manto, cheio da mais viva confiança que serei atendido em minhas humildes súplicas. Livrai-me das tentações e alcançai o perdão dos meus pecados junto ao teu amado filho Jesus. Nunca me desampare, mãe medianeira intercessora. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Nossa Senhora desatadora dos nós, desatai os nós da minha vida. Infinitas graças vos damos soberana Rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos louvar o saudamos como a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vira doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos e emendos chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro mostrai-me, Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre vingem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, e nos livre de todo o mal, pela intercessão da Imaculada, aquela que esmagou a cabeça da serpente, que desata os nós da nossa vida. Nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve? Amém. Eu tomo posse. Todo mundo escreve? Amém. Eu tomo posse. Família, 20 horas. Todo mundo. Nós vamos rezar juntos. O texto sagrado do coração de Jesus, imaculado do coração de Maria, e eu quero que você esteja conosco. Chegue cedo, porque é um momento rápido, tá certo? Então, é rápido, rápido, 30 minutos, 35 minutos, nós vamos estar juntos. Então, 8 horas da noite, 20 horas, todo mundo rezando, forte, vai ser muito poderoso. Quero pedir algo a você. Tá vendo uma mensagem fixada? Aqui, no chat, é o Pix da Comunidade Missão Resgate. Nós estamos em obras no Centro de Evangelização dos Combatentes. Então, você que pode, faça a sua oferta de amor. Sim, você que pode, faça a sua oferta de amor. E exame para que Deus multiplique 100 vezes mais na tua vida. Em bênçãos, em graças abundantes, tá bom? Família amada, família querida, amo vocês, até as 20 horas. Não esquece de dar o like nesse vídeo. para você que não está inscrito, se inscreve no canal, clica no sino, na mensagem todas, compartilhe com cinco amigos. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Esta é a nossa missão.